Coronel e Laranjeiras se enfrentaram no ginásio esportivo do Barro Preto na noite da sexta-feira. Na saída errada do goleiro Daniel, Feitosa aproveitou para avançar e fazer Laranjeiras 1 a 0. O empate do Coronel saiu na segunda etapa, jogada pela direita e após chute no travessão, Japa fez de cabeça 1 a 1. Mas depois outro vacilo na saída de bola do Coronel e Rafinha fez o segundo gol do operário de Laranjeiras do Sul. Final Coronel 1, Laranjeiras 2.